Eu mereço ser feliz, sou quem passa a minha estrada Sou bom com você, eu amanhã te seguro Eu tô me preparando pra oficina do futuro Deixa eu vir em mim uma luz que não se apaga Eu mereço ser feliz, sou quem passa a minha estrada Sou bom com você, eu amanhã te seguro Eu tô me preparando pra oficina do futuro Deixa eu vir em mim uma luz que não se apaga Eu mereço ser feliz, sou quem passa a minha estrada Sou bom com você, eu amanhã te seguro Eu tô me preparando pra oficina do futuro Deixa eu vir em mim uma luz que não se apaga